O Centro Náutico de Reguengos de Montserrat recebeu, entre os dias 11 e 16 de Abril, o Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf. É já uma tradição, com mais de uma década, o Lago de Alqueva receber velejadores e pranchas. Desta vez, estava em causa a luta pelo título europeu na classe Fórmula Windsurf. Mais de duas dezenas de atletas prepararam pranchas e velas e voaram para o Alqueva. É muito diferente velejar aqui num lago, digamos assim, em água doce do que na costa, onde estamos mais habituados a ver o Windsurf. Sim, tem as suas particularidades. Nomeadamente estamos a falar de água doce, que tem menos densidade do que a água salgada, logo as pranchas têm mais dificuldade, neste caso, a levantar voa. Mas pronto, é questão também de hábito. Aqui também, não só a densidade de água, mas também a nível de ondas. Embora, ah, dizem que é liso, mas se o vento começar a carregar, temos os tais cadeirinhos de vento, que é preciso também termos alguma preocupação, algum treino. E depois temos a parte de vento, porque sempre que estamos a falar de águas interiores, normalmente o vento é um bocadinho mais instável, ou seja, saltos de direção. O que convém os atletas estarem mais focados, mais concentrados. Primeiro dia de competição, na expectativa de aproveitar o vento, que já se sabia, não seria o mais adequado para relejar. A previsão para os cinco dias de campeonato estava longe de ser ideal. A primeira regata do Campeonato da Europa foi ganha pelo espanhol Fernando Martínez. A comissão de regatas tentaria ainda uma segunda largada, regata que acabaria por ser interrompida devido ao vento instável. O primeiro dia foi um dia interessante. Estou o vento muito cambiante, muito rolão. E tivemos o vento forte ao princípio, logo rachado. Que foi quando fizemos a primeira regata, que cogiu um rol de direita à metade do campeonato. Depois tiveram que trocar todo o campo e fizemos, intentamos fazer uma segunda prova. E na segunda prova o vento não aguantou. Então terminamos uma prova. O segundo dia de competição começou com expectativa, novamente, em relação... Momentos únicos criam bons sonhos. E a fórmula com dupla concentração de Q10 torna a pele visivelmente mais firme. Q10 anti-rugas zero-noite ultra-regenerador. ... ao tão desejado vento. Fernando Martínez liderava a classificação provisória, seguido de perto pelo campeão nacional da classe, Miguel Martinho, que tinha terminado a única regata realizada até então, logo atrás do vejeador espanhol. Segundo dia muito semelhante ao primeiro. Também com duas largadas e apenas uma regata concluída. Desta vez, com a vitória a sorrir ao vejeador português. Consegui ganhar a única regata que fizemos hoje. A outra ia primeiro, mas não se finalizou, porque as condições não permitiram. Portanto, agora é ver se a previsão... Se a previsão não, se as condições conseguem dar vento para os próximos dias, para que se consiga, pelo menos, fazer mais uma para validar o campeonato. Ou mais regatas, para que seja justo para todos e pronto, e correto. Para que isto corra bem e que o campeonato saia daqui uma maravilha. Estava tudo em aberto no Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf. Faltavam ainda três dias de competição. Miguel Martinho liderava, seguido de muito perto dos espanhóis, Fernando Martínez e Juan Vieto. Entre os vejeadores, o desejo era só um. Vento para se poder rejejar. Sim, parece que o campo de regata se está a compor. O ventinho parece que está a aparecer. Acho que vamos ter aqui, pelo menos, uma ou duas boas regatas. Para completar e para este campeonato se validar? Para validar e para dar a oportunidade a todos de lutarem pelos melhores lugares. Não tenho expectativas. É o melhor possível. Lutar sempre. Mas que haja vento. Sim, isso era bom. E até agora estas regatas foram sempre muito no limite do vento. O Alqueva, o maior lago artificial da Europa, já se habituou às competições do Windsurf. Um local de características ímpares. Águas interiores que atraem turistas e atletas. Em termos técnicos, sim, parece-me que a apreciação é que é de facto muito boa. E depois, para além da praia, para além daquilo que é o essencial que vêm fazer cá, que é competir, há toda a envolvência, tudo o que há à volta que pode ser desfrutado pelas pessoas que vêm cá, que é o Castelo de Monsarás, que é esta vista maravilhosa, que é este, de facto, esta envolvência que é extraordinária. A nossa gastronomia, toda a cultura, acho que é o local certo para vir fazer o Windsurf. Nós estamos no interior de Portugal. É necessário que as pessoas, neste momento, fiquem a saber que o interior tem um potencial com um lago como este, para que eventos destes se venham aqui a realizar, e outros, não é? O Alqueva, que este ano foi palco para o Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf, recebe habitualmente a única competição, em território nacional, de windsurf em águas interiores. Com características muito particulares, há quem o escolha para efetuar treino regular. Mas eu também treino muito aqui de inverno, portanto, também já estou habituada a andar aqui. É um sítio difícil, principalmente por causa do vento, que tem muitas rajadas, muda muito de direção, é sempre uma surpresa. E, honestamente, não sei porque é que não há mais raparigas, mas não é por isso que eu vou deixar de andar, por não haver mais. Mas era giro ter mais raparigas. A atleta Algarvia foi mesmo a única representante feminina na competição europeia. Esta é uma modalidade que começa a cativar, cada vez mais, velejadores jovens. É o caso de Guilherme Chaveca, de 16 anos. O atleta de Portimão quer chegar longe na modalidade. O que me atrai nesta modalidade é o facto de ser ao ar livre. É uma atividade que, ao mesmo tempo que tem adrenalina, é bastante relaxante estar no ar, em contacto com a natureza, em contacto com a água. E a velocidade também é o que leva à adrenalina. É o que é bastante atraente nesta modalidade. O Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf foi a primeira competição de um conjunto de seis que compõem o Fórmula Windsurf Series Portugal 2022. Um conjunto de eventos que levará, até setembro, o Windsurf a vários pontos do país. De norte a sul do país, inclusivamente indo às ilhas, temos que ser transversais. O desporto é uma responsabilidade social, transversal a imensas coisas, desde a educação à parte ambiental, a tudo isso. E, portanto, pretendemos, sim, fazer um itinerário alargado. Portanto, estamos em Monserage, vamos para a Viana do Castelo em maio, descemos o Algarve, onde temos duas provas, uma do Nacional e a Continental Cup, que vos falei. Vamos a Cascais ter o Ramperi e a seguir vamos aos Açores. Três regatas validadas é o número mínimo exigido para que o título de campeão da Europa seja atribuído. A Comissão de Regatas fazia alterações ao percurso, conferia a direção do vento e tentava, novamente, uma e outra vez, mais uma largada. Infelizmente, sem resultados positivos. Ao ser águas fechadas, tem particularidades diferentes de provas em mar aberto, até porque é uma zona rondeada de muitas montanhas e o vento encana por um lado e por outro. E a previsão de vento, de calor, para os próximos dias, faz com que as diferenças na expressão não permitam a entrada de vento suficiente para esta classe, que é de foil, e que tem ventos mínimos de 7, 8 nós, para poder competir. O campeonato chegou ao fim sem que se validassem mais regatas e sem alterações na classificação. Este ano, o título de campeão da Europa não foi feio. O campeonato aqui é sempre dividido em duas partes, que é o campeonato-campeonato, que há classificações, e depois a reedição do título. Neste caso, não vamos atribuir o título, como não necessitávamos de três provas de oficialização do campeonato, só que são essas três provas que nós podíamos atribuir o título de campeão europeu. Como não, irá haver semana de encerramento, entrega-se para a classificação das duas rejeitas, e isso vai mais de 60. Mesmo isso, não para o título de campeão da Europa para casa, Miguel Martins foi a primeira-geral, seguido por Espanhóis, Jorge Martins e Ruaio Rio de Vieto. Pena, não temos que ter um saldo de validade, faz parte, se pode ser uma, se prega, prega, prega-se as partidas. Esperemos que no dia, depois, se vai ser um saldo de validade, até o nome, não é só o saldo de validade, mas não é só o saldo de validade. Para que consiga-se a qualidade de validade, porque não é só o saldo de validade, não é só o saldo de validade, mas não é só o saldo de validade. O campeonato da Europa foi a forma de licença, contou-me o ouro da Câmara Municipal da África dos Maçalais, e foi organizado pela Associação de Fácil de Validade da Universidade de Validade, e pela Universidade de Validade, sobre a égica da Federação de Sombras de Bialela, e da Interménsia de 700 em Cântara. Tchau, tchau.